Olá, excelentíssimo senhor diputado federal dos mundos de bolsas, excelentíssimo senhor diputado estadual, Tomás Antônio Bratão, excelentíssimo senhor doutor de juízes de direito, Raimundo Batista da Silva e Francisco da Jaga Roca, titulares da colagem de São Benedito, excelentíssimo senhor doutor Carlos Silveira, digníssimo juiz da colagem de Ipiavina, excelentíssimo senhor doutor, Raimundo, excelentíssimo senhor prefeito municipal José Rúdice São Brandão, ilustrando a inauguração do grupo da escola de segundo grau, João Batista Brandão, ao lado do excelentíssimo senhor governador, e todos os cearenses, Luiz Bontaga, com o seco da Mota. Viçosa, Coreiaú, Carnal do Paulo, aqui presente, e que vieram dar o testemunho do seu incentivo e da sua boa vizinhança. As minhas primeiras palavras são dirigidas ao governador Luiz Bontaga da Fonseca Mota, cuja personalidade escreveu uma página viva de civismo, bravura e da extremo, no episódio luminoso da restauração democrática de nosso país. Demonstração incomodida de generosidade, por um rasgo de benevolência, por um afeto que positiva a grandeza de seu coração. Houve, por bem, o ilustre gestor desta comuna, José Rúdice São Brandão, cuja administração é um marco que, por certo, ficará nos anais da história sócio-pública do município de forma indeneta. Ao me conceder, a honraria que hoje experimento, dando o meu modestíssimo nome ao edifício do fórum que se entrega ao público. Estimulado, o senhor prefeito, pela ação e desredo, sempre demonstrados, o deputado do mais Antônio Brandão. Nosso querido e valoroso líder, a homenagem é assim incomensuravelmente grande em relação aos pobres méritos deste simples advogado. A nobre classe a que pertence nesta hora é e sempre será a verdadeira credora desta honra em si. Um jurista de renome, um professor emérito, um magistrado de muitas luzes, seriam os que deveriam receber tão desvanecedor gesto de reconhecimento e reverência. Jamais me ensinei, ou pedi, para receber esta distinção. Entretanto, quis a municipalidade de São Benedito, em sintonia, talvez, com os sentimentos populares e de um circo de generosos amigos, que, em tocante a expansão de carinho e apreço, simbolizar em mim, o advogado humilde, sempre voltado no seu anônimo mistério, pela grandeza do primário do direito, da majestade da injustiça e do devoltamento, a todos os cometimentos nobres e alevantados que simplificaram o progresso e o bem-estar de nossa amada cidade de Deus. não temo para justificar-me brilhante atuação, nem rito por rito em favor da grande inofente causa da justiça, mas ouso em vos afirmar que a minha consciência dita com tranquilidade que sempre procurei servi com zelo e amor à justiça do meu país, do meu estado e da minha terra, que é como ex-promotor público delegado de polícia de Fortaleza, professor de direito judiciário penal da academia de justiça civil, diretor-geral do departamento do sistema penal do estado por mais de oito anos, assessor jurídico do município de Fortaleza, assessor jurídico da secretaria da fazenda estadual, participante de alguns congressos de penitenciarismo e contra a violência e criminalidade nas cidades de São Paulo e Brasília. Fui, doutor Raimundo Batista da Silva, a minha banca moderna e simples sempre foi voltada para a causa dos povos, sem me dissociar do exercício de outras atividades públicas, quer como prefeito municipal de São Benito e atualmente secretário regional de contabilidade e finanças do Instituto de Administração do Instituto de Administração da Presidência Social, da Ribeiro Bé, Batonier da Academia Francesa, assim definia o advogado. Labocard, Célebre, Fliber e Tadimont, o advogado é a mais bela condição humana e o inovidável Rui Barbosa na sua célebre oração ao nosso. Perante a Faculdade de Direito de São Paulo, assim prevê-se honrava. na missão do advogado, na missão do advogado também se desenvolve uma espécie de magistratura. As duas se entrelaçam, diversas nas funções, nas idênticas no objetivo e na resultante, a justiça. Legalidade e liberdade são as tábuas de vocação do advogado. Elas se encerram a síntese de todos os mandamentos. Meus senhores, aqui pontificaram juízes, promotores, advogados e serventuários de justiça na insfera específica de suas competências. Para eles, uma obrigação é imposta, dar a cada um que é seu. O juiz, no trabalho meritório e edificante, que ouvir, examinar e decidir. O promotor, em nome da sociedade, fiscalizar a aplicação da lei e resguardar sua intangibilidade como guardião da ordem jurídica. E o advogado, no mistério, de pedir, defender, profuminar, lutar, invocar o direito para a aplicação da lei e consequente conquista da instituição. Queremos, nessa possibilidade, em que se inaugura o Fórum da Comarca, realzar com maior ênfase o papel de nossa magistratura, pois, na expressão de Rui Magosa, todo o bom magistrado tem muito de heróico em si mesmo, na pureza imaculada de sua classe da nitidez, que a nada se dobra e a nada dele. A verdadeira justiça se alcança quando os fracos sentem-se protegidos e os fortes e os vulnerosos contidos. ela não poderá ser instrumento da desigualdade, da iniquidade, mas o caminho que sempre nos conduza ao equilíbrio, à verdade e ao conceito. Ela não poderá ser propriedade absoluta dos tiranos e dos maus, mas o suporte e refúgio dos que creem nos eternos valores do bem. Quando os vagalhões em plenis, os vendavais da intolerância apagam todas as dúvidas, ela será sempre um fluxo que alentará a nova chama de esperança e fé. Nem serve ao ódio, nem estimula paixões, mas procura tão somente estabelecer a verdade. Nada mais do que a verdade, ela liberta a consciência do juiz que a aplica corretamente e liberta o oprimido do ponte do opressor, renascendo-lhes as esperanças que estavam mortas. Ela se emana perfeitamente com a liberdade. O liberal poderá ser eliminado. O justo predilido aviltado, escarnecido pela paixão dos contrários. Mas os ideais de justiça e liberdade renascerão sempre em outras mentes e corações e continuarão na sua indestrutível perenidade com o sustentáculo e apanário de todos os homens que deverão ser sempre livres e iguais. Eis a grande compromisso da justiça, o seu papel, o seu rumo espanal. Um juiz não se aconquicia com erro, nem com medo, não se vega perante a presotência, nem se já titancia perante o humilde ao aplicar os encores da lei, valendo-se de sua fraqueza ou fragilidade. O magistrado é o grande conselheiro social, ouve, guarda, sente e decide, com sua transferia e serenidade, as contendas ou controvérs. senhores, 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 está instalada em nosso país a Assembleia Nacional Constituinte, que dará um novo ordenamento sócio-límpico à nação e ao Estado brasileiro. E em função de tão auspicioso do parque, temos todos forças e razões para acreditar no nosso futuro e no da geração espanhadora. O soco renovador do liberamento responsável e jamais anárquico. virará à nação uma Constituição baseada nos sentimentos da liberdade, da injustiça e de uma nova ordem econômica, forçosamente e inapelavelmente mais justa com igual oportunidade para todos, muito menos opressiva e desigual. Este é o grande sonho de toda a nação brasileira. Aqui consignados, em nome da comunidade, e no número próprio, os fervorosos agradecimentos ao engenheiro José Ribamar Alves de Sousa e ao escritor do esforço do Vale, que com maestria deram todo seu talento e proficiência para concluírem esta grande obra. A memória infelicível de meu honrado pai, João Batista Brandão, esta sim de cinco maridos, esse singularismo significativo instante rendo as minhas saudades e sei que não estando aqui na configuração material do seu corpo, está beijando o seu espírito de ex-vol por entre nós, exultando todo o seu filho por esta alegria e esta honra. a minha mãe símbolo de amor e inexinível carinho, companheira compreensiva, fiel e dinâmica, companheira de tantos anos de luta, minha força e meu esteio nos momentos de incerteza e nos de afirmação. Coloco-lhe um troféu das dominagens de suas mãos para que comigo se exalcem. E se o homem proclamando tal qual o inspirado poeta português Fernando Pessoa, tudo é válido, tudo é belo quando a alma não é pequena. A Câmara Municipal representada por todos os senhores vereadores e morrente pela figura humilde e lúcida de Vurdalú Brandão, defensor intransigente das causas populares, o meu profundo e caloroso reconhecimento ao poder do Tribunal de Justiça do Ceará. O nosso tributo de reverência e sincera admiração pela verticalidade e acerto de suas decisões que sempre enriqueceram o patrimônio sócio jurídico de nosso Estado e de nosso país. Por fim, que neste edifício hoje entregue as autoridades judiciais ao local. Permaneça sempre pela inteligência, cultura, imparcialidade e abnegação dos meritíssimos e juízes doutor Raimundo Batista da Silva e doutor Francisco Batista da Silva. Permaneça, repito, a verdadeira aplicação do ideal de justiça que se traduz em probidade, retidão, sabedoria e bondade, pois ser justo significa ser bom perante Deus e perante a Pátria. de justiça a Pátria.